Hoje, no Páscoa para o Futuro, vamos conversar sobre medicina. O fato de ser médico é uma função muito ampla. Existem várias áreas recebidas, várias áreas clínicas, cirúrgicas. Eu, por exemplo, optei pela hora da patologia, uma área mais diagnóstica, que dá apoio às outras áreas da medicina. A gente faz o diagnóstico de certas doenças específicas. E aí, baseado nisso, o clínico, o cirurgião, trata mais adequadamente o seu paciente. E eu atuo também não só como patologista, né? Agora eu sou professor também, na Uniquíbe, e também sou médico legista, perito legista do IMR. Então, acaba diversificando, fazendo outras coisas que não são mais. Um Páscoa para o Futuro veio hoje até o consultório de um ex-aluno da Universidade, do curso de odontologia, para saber como é que estão as suas atividades, como é que está o seu cotidiano enquanto profissional. Meu, o curso deu toda a estrutura, todo o conhecimento, toda a parte prática, para que eu pudesse entrar no consultório e dar aquela necessidade que os meus pacientes procuram. Cada paciente, para a gente, a gente procura verificar a sua queixa principal, as suas necessidades, aquilo que está incomodando, né? Os fatores que estão... a necessidade de cada paciente. Desde o primeiro ano de formação, a profissão de odontologia, sim, é muito gratificante. E eu vejo, assim, uma profissão maravilhosa. Um Páscoa para o Futuro. Realização, RIC TV Record. Oferecimento, Univille. Sua entrada para o universo de conquistas.